Eles, eu vou dizer quem agora, inclusive dando uma informação aqui privilegiada para vocês. Você tratar com respeito de generosidade os movimentos sociais e os movimentos reivindicatórios de pessoas que mandam sua cara aberta para vir reivindicar com as suas entidades, isso é um dever no governo e nós estamos fazendo isso. E é um dever, evidentemente, de toda a imprensa. Agora, o que eu percebi na cobertura que houve nesses movimentos é que a maior parte da imprensa referia sempre tanto as bombas, as bombas fajutas, como as queimas de pedelos, um movimento reivindicatório contra o governo. Isso é falso. Isso não faz parte de um movimento reivindicatório contra o governo. Por exemplo, as bombas fajutas, as investigações que estão sendo feitas pela Brigada Militar, e digo a vocês em primeira mão, ontem tive uma reunião lá no QG com o pessoal da P2, e recebi todas as informações dos relatamentos que estão sendo feitas, dos inquéritos rigorosos, das investigações corretas que estão sendo feitas, e é possível distinguir as coisas. Uma coisa é queima de penão. Há pessoas que apelaram por esse tipo de delito para chamar a atenção, vão responder. Outra coisa são chamá-los de bombas fajutas. Isso está sendo feito por um grupo de marginais, de pessoas que, segundo essas investigações preliminares, são pessoas que têm passagem pela polícia, que estão ou fora da Brigada Militar há algum tempo, por razões de corrupção ou de cometimento de delitos, ou eventualmente estão sendo sindicadas pela Brigada Militar por ações em corrupção. Então, eu lembro de vocês que eu disse há algum tempo atrás, de uma maneira bem clara, e que foi, eu diria, foi reproduzida de uma maneira não muito ampla. Ou seja, o seguinte, essas pessoas que estão cometendo essas ações, são pessoas que já têm relação com o crime organizado, ou estão começando a ter.